Lançamos, vamos dizer assim, e conversamos, foi muito rápido. Eu gosto muito de dublar todos os atores, Richard Gere, Tom Cruise, Nicholas Cage. Agora, o de minha preferência é o Al Patino, que eu considero talvez um grande ator da atualidade, que é o Al Patino. Os trabalhos dele são maravilhosos. Ele tem uma interpretação fantástica, a construção de personagens, e é difícil dublar ele. Mas é difícil em termos, porque a gente tem que vestir todo personagem, a gente tem que ter observação, entendimento, e fazer exatamente o que o ator na tela está fazendo. Mas o Al Patino, eu venho com ele desde o início, agora ele já está com mais idade, ele ficou um pouco rouco, então a gente tem que imprimir essa mudança vocal também, não é? Deus! Eu vou lhe dar umas informações exclusivas sobre Deus. Então ele tem essa força, que eu gosto muito, curto muito o trabalho dele. Ele trabalha, marcou, já havia marcado, porque a gente dubla meses depois, ou um ano depois, então o trabalho já tinha estourado, vamos dizer assim, o poderoso chefão. Mas marcou uma década, e virou um livro. Assim como o Scarface também marcou com o Al Patino, aquele filme, o Scarface. E outros filmes marcam também, seriados que marcam o chefão. E outros filmes marcam também, seriados que marcam também, seriados que marcam.